Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma Rocha ao Lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Um mundo fantasioso ambientado no espaço sideral, e mais precisamente no interior de uma nave espacial aos moldes da clássica série Star Trek, é o considerado cenário perfeito para o destemido comandante dele. Ou melhor, o inseguro Robert Daly. O SS Callister, o primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror, nos mostra um personagem que, por trás de toda sua imagem de habilidoso estrategista e de um líder admirado, esconde um homem solitário, orgulhoso e amedrontado pela vida real. Ao contrário dos seus notáveis atributos e de sua aparência intacta e invejável dentro daquele mundo simulado, o programador Daly se esconde atrás de seus óculos de grau e por um muro invisível criado para evitar a interação com outras pessoas. Tudo isso porque ele é constantemente ignorado e ridicularizado pelos colegas de trabalho, mesmo sendo o cofundador de uma bem-sucedida empresa de jogos imersivos. Considerando o histórico de Black Mirror ao fazer críticas sobre o uso desordenado da tecnologia, mesmo que seu intuito não seja exatamente condená-la, mas mostrar como os humanos conseguem extrair o pior delas, logo, é provável que a trama busque explorar como pode ser prejudicial priorizar relacionamentos online ao invés do contato humano. Dessa forma, o personagem Daly seria uma representação de uma legião de internautas que ficam imersos em seu mundo virtual, negligenciando interações fora dele, o que os faz perder a sensibilidade para se conectar com outros indivíduos e até a empatia. Para a surpresa do público, o personagem assume uma nova postura quando conhece Nanette Cole, a bela e simpática estagiária de programação, que parece nutrir uma legítima admiração por Daly e por todo o legado construído por ele. A curiosidade de Nanette desperta no personagem seu senso de cordialidade e afasta sua timidez, até que ele revela que o nome da empresa foi criado em referência a uma antiga série de TV de ficção científica, realçando o controverso estereótipo do nerd viciado em tecnologias e programas característicos. Apesar de sua capacidade criativa, Daly é praticamente usado e explorado por seu sócio, James Walton, que o pressiona a desenvolver novas atualizações do jogo antes da chegada do Natal. Walton o incentiva de forma manipuladora para garantir seus próprios objetivos, e Daly o atende de forma submissa. Constrangido, o programador vê a oportunidade de se aproximar de Nanette se esvaindo, enquanto Walton aproveita a brecha para tirar vantagem da situação e se antecipar em relação ao colega. Ao chegar em casa, Daly decide se isolar em seu mundo privado, e o ambiente sombrio e apático de sua sala dá lugar à cabine iluminada da USS Callister e aos uniformes coloridos e vibrantes dos tripulantes da equipe. Como não poderia ser diferente, os tripulantes são versões digitais dos funcionários da Callister, mas não são meras criações virtuais baseadas nos colegas de trabalho de Daly. Eles são seres sencientes com todas as memórias até o ponto em que foram capturados de suas contrapartes da vida real. Essencialmente presos para suprirem as vontades e caprichos de Daly Não é difícil entender o motivo disso. Quando Daly castiga a versão digital de Walton na frente dos outros, indicando que aquele mundo dos sonhos fora criado para que ele pudesse descarregar sua raiva e ser quem realmente era, fica nítido que naquela realidade ele podia fazer qualquer coisa porque, no mundo real, era bem pelo contrário. Nesse, se impor, exigir respeito e até se vingar, eram possibilidades, refletindo todas as humilhações que sofrerá, dentro de sua própria companhia. Depois de ter seus sentimentos feridos ao descobrir que Nanette o enxergava apenas como um mentor profissional, Daly arma um plano para criar uma versão digital da colega, mais uma vez sendo dominado por sua instabilidade emocional gerada pelas expectativas infrutíferas. Daly tinha duas opções, encarar a realidade e provar para Nanette que não era aquele monstro que o pintaram, distante e esquisito, ou aceitar as provocações e descontar na funcionária as suas frustrações. Dada sua falta de destreza em relacionamentos interpessoais, o personagem opta pela segunda opção. Desse modo, viajamos a bordo da USS Callister a partir do ponto de vista da recém-chegada cientista na NET. Nos momentos seguintes, a reação dela é tão curiosa quanto a do espectador ao se deparar com a temática futurista logo nos primeiros minutos do episódio. Não demora e logo descobrimos que cada um dos tripulantes foi aprisionado no jogo por motivos fúteis que irritaram Daly e o forçaram ao extremo de sua insegurança, fazendo-o agir como um carcereiro de suas almas, ou melhor, de suas mentes. Mas ao contrário do que se poderia imaginar, Robert não criou sua simulação para fazer sexo com suas colegas de trabalho, embora ele asforce a beijá-lo no final de cada aventura. Todas as cópias digitais, na verdade, são desprovidas de partes íntimas, porque seu programa de TV favorito, e no qual seu sistema é baseado, era um show saudável. De qualquer forma, o abuso não é configurado apenas em um cenário de sexo forçado. Na net, quando percebe que Robert literalmente roubou sua tão estimada vagina, decide arquitetar um plano de fuga e, por que não, de vingança. Contudo, percebe que não poderia enfrentar Daly em seu próprio mundo. Assim, ela decide fingir ter aceitado sua autoridade, partindo com a tripulação em uma caçada contra o vilão Valdac, arqui-inimigo de Daly, e que não passava de mais uma marionete da doentia obsessão do programador. Determinada a escapar daquela prisão, Na net, explora suas habilidades como programadora para tentar encontrar alguma falha na criação de Daly, o que até então era impossível, já que os outros tripulantes já tinham tentado o mesmo inúmeras vezes, sem sucesso. Ao hackear o sistema do jogo, a versão digital de Na net procura se comunicar com sua versão real, dando o primeiro passo rumo à liberdade. Num primeiro momento, a ideia vai por água abaixo quando Robert Daly desconfia da situação após a colega perguntar se ele a convidou para o jogo. De volta ao seu paraíso particular, Daly impõe sua autoridade forjada com um breve discurso, no qual ele fala sobre a importância da frota estelar como se estivesse se referindo ao seu trabalho no mundo real. Neste ponto, fica evidente que o comandante Daly se sente ameaçado e preocupado em perder seu posto de destaque e se igualar ao fracassado Robert Daly do mundo real. Quando é confrontado pela cópia de Na net, o comandante abusa de sua raiva e castiga uma das tripulantes, transformando-a numa criatura grotesca. Com o apoio da tripulação, Na net investe em mais uma tentativa de se comunicar consigo mesma no mundo real, em um plano que tinha como uma das etapas seduzir o comandante para distraí-lo. Não por acaso, neste ponto, é possível observar mais uma crítica do episódio referente aos perigos do mundo online, já que a versão real de Na net é chantageada pelos tripulantes, sob o risco de ter suas fotos íntimas divulgadas caso ela se recusasse a cooperar. Quando a atualização é finalmente concluída, as versões digitais dos funcionários da Callister são removidas do jogo e Daly acaba ficando preso em sua própria criação, sem a opção de retornar ao mundo real. Consequentemente, o verdadeiro Daly permanece em estado vegetativo enquanto sua mente definha a deriva no espaço. Por mais que este final pareça feliz, pelo menos para certos personagens, não é preciso muito esforço para encontrar detalhes que o tornam mais sombrio do que parece. O tempo que passaram na simulação limitada de Daly mudou a equipe digital para melhor, em comparação a real. O Alton Virtual até chegou a se desculpar por ter explorado seu sócio de forma tão impiedosa, mesmo que tenha compreensivamente retirado as desculpas eventualmente. Embora Daly fosse a imagem perfeita do nerd que se supervaloriza, achando que tinha todas as qualidades que toda mulher deveria valorizar em um homem e que silenciosamente alimentava sua raiva e inveja por não ser correspondido, os outros personagens reais também não eram exatamente exemplo de pessoas decentes. Exceto por Nanette, todos foram hodes em algum nível com Robert. O próprio Alton o intimidava, Shania zombava dele pelas costas, e a recepcionista Helena e o estagiário Nate não lhe tratavam com respeito. Contudo, eles percebem os seus erros e se tornam pessoas melhores no mundo virtual. Levando em conta que apenas as cópias digitais tiveram essa evolução, no final, os verdadeiros personagens, aqueles do escritório, ainda permaneceram os mesmos indivíduos desagradáveis que sempre foram. O Alton ainda era um valentão, Shania uma fofoqueira maldosa, Helena, rude e preguiçosa, e Nanette não fora transformada por suas experiências em uma líder ousada e brilhante. Na verdade, é provável que ela permaneça por um tempo, sendo vítima de assédio camuflado de brincadeira e descontração. Além disso, vale lembrar que a real Nanette não sabe que foi chantageada por contrapartes digitais de seus colegas de trabalho, e muito menos que a mente por trás disso era sua própria versão digital. Logo, ela ainda vai viver por muito tempo com receio dessas pessoas desconhecidas a contactarem novamente, talvez para pedir que cometa um crime ainda pior do que invadir o apartamento de alguém e sabotar seus dispositivos. É só uma questão de tempo até o corpo de Daly ser descoberto. Tudo bem que vai demorar, visto que era Natal e tinha uma placa de não incomode no recinto do personagem, mas assim que a polícia chegasse, eles iriam verificar, como de costume, evidências de atividade suspeita, e facilmente recolheriam as impressões digitais de Nanette, que como podemos observar, não estavam usando luvas. Por fim, logo quando se livram do sistema de Daly, a tripulação se depara com um jogador rude, agressivo e tóxico, deixando-se levar pela fantasia de dominação online. Ele manda os personagens saírem do seu quadrante, caso contrário, iria explodi-los. De fato, este é um novo mundo para a equipe Callister, mas se no passado só tiveram que suportar um Daly, agora teriam que lidar com vários. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, este vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.